Vamos ver como é que vai ser a Semana dos Taurinos, então. Carta dos Peixes, e aí a gente tem uma semana de prosperidade, de alegria, de tranquilidade e de ganhos materiais. Essa é uma carta que fala de felicidade, é uma carta que também mostra milagres, ao mesmo tempo que também fala para você, Taurino, prestar bastante atenção nas questões materiais da vida. Ou se você estiver preocupado nesse aspecto, vai ser uma semana para receber milagres, para receber novas conquistas. Tá bom. Tá bom? Ótimo. Mas no geral é uma carta fantástica, de bom presságio e de boas perspectivas também. É, boa semana para o Taurino. Taurino.